Boa noite senhoras e senhores, bem-vindos a Christie's e ao leilão de arte impressionista moderna desta noite. O lote 11 é um Picasso de 1922, Buzz de Femme à la chemise. Um quadro de Picasso tirado da parede de um museu alemão em 1937 agora reaparece em um leilão em Nova York. 4 milhões e 900 mil, 5 milhões de dólares, 5 milhões, 6 milhões, 6 milhões e 200 mil. Não? Terminado. Vendendo agora, última chance, 6 milhões e 200 para o senhor, por 6 milhões e 200. Obrigado. Da última vez que esse quadro esteve em leilão, foi vendido por apenas 1.800 dólares, como parte de uma campanha para livrar a Alemanha da arte desprezada pelos nazistas. Adolf Hitler eliminou a arte que odiava e roubou a arte que cobiçava. Os nazistas não foram só os assassinos em massa mais sistemáticos da história, foram também os maiores ladrões, roubaram tudo. A arte de todos os tipos era vulnerável ao plano de Hitler. Pintura, escultura, mobiliário, objetos religiosos. Sempre houve saques. Houve saques planejados por Napoleão, mas este foi realmente engenhoso. Além do saque, os nazistas lançaram uma guerra moderna que destruiu a arquitetura histórica europeia. Na luta para derrotar Hitler, os aliados tiveram de escolher entre salvar vidas ou causar ainda mais danos. Há uma discussão antiga. O que vale mais, uma obra de arte ou uma vida humana? Hoje, mesmo após mais de 60 anos, a arte perdida ainda é encontrada. Danos de batalha ainda são restaurados e obras de arte roubadas são objeto de disputas acirradas. Tudo isso é resultado de negócios inacabados da maior guerra da história. Europa Saqueada A Influência Nazista Parte 1 Este quadro em Viena é como a Mona Lisa. Este é o ícone deles. Esta é uma das mais importantes imagens da arte austríaca do século XX. O quadro foi roubado pelos nazistas durante a guerra. A pintura foi roubada pelos nazistas durante a guerra. Hoje, o destino de O Retrato de Adélie Blochbauer, de Gustav Klint, ainda está em jogo. A tela pode ser vista na Galeria Nacional da Áustria, em Viena. Mas é uma das várias obras cuja propriedade é contestada desde que os nazistas massacraram o mundo artístico. A maioria das pessoas chama este ícone vienense de O Retrato de Ouro. Poucos pensam nele como o retrato de uma judia vienense e de uma lembrança da comunidade judaica que floresceu aqui antes da Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas ocuparam a Áustria, roubaram o retrato de Klint, deste prédio que era a casa de Ferdinand Blochbauer, conhecido colecionador de arte judeu. Os nazistas tomaram a casa de Blochbauer e vários representantes de museus se reuniram para escolher quadros, porcelanas e esculturas que queriam para suas coleções. Este é o documento que enviou o retrato de Adélie Blochbauer à Galeria Austríaca. No final do documento, lê-se Eu Assino com Raio Hitler. Há anos, a sobrinha de Adélie Blochbauer trava uma batalha legal contra o governo austríaco pela propriedade do retrato de sua tia e cinco outros quadros de Klint que sua família possuía. Cresci vendo os quadros. Quando as pessoas perguntam se eu me lembro deles, digo sim. Todo domingo íamos lá para o almoço e os quadros de Klint estavam na sala de Adélie. Meu tio contratou Klint para pintar o retrato de minha tia Adélie. Adélie e Ferdinand Blochbauer eram grandes mecenas da arte vibrante de Viena antes da guerra. Artistas de todo o mundo iam à cidade para participar da Revolução Modernista. Enquanto Klint trabalhava no retrato de Adélie, três jovens artistas se inscreviam nas maiores academias de arte da Áustria. Egon Schiele e Oskar Kokoschka tornaram-se pintores modernos importantes. O terceiro era um desconhecido de 18 anos chamado Adolf Hitler. Schiele e Kokoschka foram aceitos e Hitler não. Kokoschka sempre brincou dizendo, imagine se Hitler tivesse sido aceito e eu tivesse sido rejeitado. Eu teria governado o mundo de um modo bem diferente. Ele não poderia ter causado o mesmo mal, sendo um pintor ruim. Nos arquivos do porão do Centro de História Militar em Washington, D.C., estão guardadas várias pinturas nazistas, entre elas as primeiras aquarelas de Adolf Hitler. Era um pintor medíocre, não era péssimo, mas claramente sem talento. Mas julgava ter talento. Certamente via-se capaz de ser admitido na Academia de Belas Artes de Viena e se considerou rejeitado. Como vários jurados da Academia eram judeus, suspeito que isso tenha alimentado seu antissemitismo. Via de regra, ele odiava o que ocorria na arte moderna como artista aspirante que era. Havia artistas judeus por perto, pelos céus. Não só isso, mas algumas daquelas figuras pareciam negros selvagens da África. Como pessoas como Nold e Kandinsky podem ser exibidas? Como pode haver tanta comoção sobre elas? E não deixarem que eu brilhe como artista? Isso deve ter irritado Hitler. Em um discurso de 1937, Hitler gritou De agora em diante, iremos liderar uma guerra implacável de purificação e de extermínio contra os últimos elementos que desalojaram nossa arte. Hitler começou a limpar os museus alemães, ordenando que limpassem de suas coleções 16 mil obras de mestres modernos, como Matisse, Van Gogh e Picasso. Hitler classificou tais trabalhos de degenerados. A arte moderna foi então ridicularizada e condenada em uma exposição de enorme sucesso, a arte degenerada, que viajou pela Alemanha. O resto da coleção de arte moderna dos museus alemães foi leiloado a preços de liquidação para beneficiar o Reich. Milhares de obras de arte removidas foram simplesmente queimadas. A Alemanha destruía suas próprias bases como líder mundial da arte moderna. Hitler escolheu o primeiro edifício para a Alemanha nazista, a Casa da Arte Alemã, em Munique. Lá, ele expunha pinturas e esculturas contemporâneas que glorificavam o terceiro Reich. Seria um museu para a nova arte fascista, supervisionado pelo próprio Hitler. Era mesmo muito incomum para um chefe de Estado envolver-se tanto em questões culturais, mas tudo era parte de sua ideologia racista. Tudo deveria ser puro até o último detalhe na Alemanha. Hitler ia com os curadores escolher o que ficaria lá. Isso continuou ano após ano, até o fim da guerra. Tudo estava à venda, mas a maior parte tinha de ser comprada pelo governo, pois ninguém realmente queria aquilo. Com a anexação da Áustria, em 1938, saques organizados de propriedades judaicas começaram em grande escala. Até líderes de partidos alemães se surpreenderam pelo fervor antissemita de nazistas austríacos. Os austríacos agora falam em serem vítimas. Eles nunca foram vítimas. É claro, havia alguns contra isso, mas não no geral. Tudo mudou após 11 de março. Tornou-se uma vida diferente, uma cidade diferente. Quando os nazistas vieram, eles nos atiraram para fora do apartamento, e o homem da Gestapo tomou o apartamento para si mesmo. Nós saímos de Viena. Na época, nem pensei no que deixávamos para trás. Só pensamos em salvar nossas vidas. O retrato de Adele, Tia de Maria, pintado por Gustav Klint, foi só uma de centenas de obras deixadas para trás quando a família Blockbauer fugiu da Áustria nazista. Após agentes de Hitler, Goethe e outros oficiais nazistas escolherem o que queriam, o resto da coleção, incluindo os quadros de Klint, foi dividido entre os museus estaduais de Viena. Alguns foram devolvidos à família após a guerra, mas as telas de Klint ainda estão nas paredes da Galeria Nacional Austríaca. Há uma compreensão geral de que os quadros pertencem simplesmente à Áustria. E há razão para isso. Está escrito em um documento. Está no Último Testamento de Adele Blockbauer. A tia de Maria morreu em 1925 e deixou um testamento manuscrito. No testamento, ela pede que o marido dê os quadros à Galeria Austríaca após a morte dele. O que aconteceu, é claro, foi que tiraram as telas dele. Foram roubadas pelos nazistas antes que ele morresse. O marido de Adele fugiu para a Suíça em 1939 e morreu no exílio após a guerra. Ele nunca recuperou os Klint. Após a guerra, os austríacos decidiram não devolver as telas baseados na declaração de que, segundo o testamento de Adele Blockbauer, de 1923, eles tinham direito a elas. Está muito claro que ela sempre teve em mente que as pinturas iriam, no final, ficar na Galeria Austríaca. O lugar das telas e no museu devem ser vistas pelo público, mas não na Áustria, onde são mantidas lá sob uma mentira. O que me entristece é a total injustiça de não admitirem que elas não lhes pertencem. Hoje, a batalha pelo retrato de Adele Blockbauer é só uma de várias disputas ainda não resolvidas na esteira da máquina nazista de Sáquia. Lenz, Áustria. A cidade natal, provinciana de Hitler, seria a sede do enorme Museu do Führer. Hitler planejava transformar Lenz na capital cultural da Europa. Começando por esboços que desenhara na juventude, mandou-se os arquitetos prepararem planos secretos para fazer da pequena cidade industrial uma grande cidade imperial. Na cidade de Linz, ele visualizara uma avenida com prédios diferentes de lado a lado, dando o nome de Acrópole de Hitler. O projeto de Linz está avaliado ao legado de Hitler. Haveria uma casa de ópera, um teatro sinfônico, uma grande biblioteca, também haveria um mausoléu com seu túmulo. No centro do complexo de Linz ficaria o maior museu, não só da Europa, mas de todo o mundo. Dúzias de galerias com milhares de obras de arte. A coleção era para o Estado. Hitler pensava que o Reich deveria ter uma grande coleção de arte pelo prestígio, e isso seria uma escala enorme. Ele estava preparado para comprar as obras de arte, é claro, mas não tinha remorso em roubá-las. O museu seria criado tanto por compras como por Saks. Centenas de obras polonesas estavam na lista de desejos de Hitler, mas para os nazistas, a maior parte do patrimônio cultural eslávico da Polônia não valia sequer ser roubado. Os nazistas consideravam os eslavos subhumanos, assim como os judeus. A cultura polonesa foi declarada degenerada e marcada para a destruição. Na capital, Varsóvia, até a arquitetura histórica foi visada. Particularmente, o Castelo Real de Varsóvia, lar de reis poloneses por seis séculos, sede do Parlamento e do Tesouro Cultural Nacional. Há espelhos enormes aqui. Pode-se ver o que se chama de friso. É um trabalho de estuque decorativo. Em 1939, Hitler ordenou que seus exércitos matassem, sem dó ou piedade, todos os homens, mulheres e crianças de descendência ou idioma polonês na invasão e extermínio da Polônia. Fiquem certos de que tudo isto é uma reconstrução. As primeiras bombas caíram aqui, destruindo esta sala. Durante o ataque à Varsóvia, Hitler ordenou pessoalmente o bombardeio do Castelo Real. Ele soubera de um hino polonês que dizia enquanto o castelo de Varsóvia estiver de pé, a Polônia ainda não estará perdida. Danificado pelo bombardeio e destituído de arte e imobília por saqueadores nazistas, o castelo ainda se erguia quando os alemães tomaram Varsóvia. Mas conhecendo o apelo patriótico dos poloneses pelo castelo, os nazistas cavaram buracos em sua fundação e os encheram de explosivos para criar a ameaça permanente de total destruição. A segunda fase da destruição do castelo ocorreu após o levante de Varsóvia. O levante começou em 1º de agosto de 1944. Após anos de opressão, o povo de Varsóvia se ergueu para retomar a cidade dos nazistas. A luta mais violenta e mais longa foi aqui, na cidade antiga. os alemães esmagaram o levante matando mais de 200 mil poloneses. E os nazistas consumaram sua ameaça. A carga de dinamite colocada quatro anos antes foi detonada, destruindo totalmente o castelo de Varsóvia. de Varsóvia. de Varsóvia. A CIDADE NO BRASIL PELA MESMA RAZÃO QUE FOI DESTRUÍDO. OS POLONESES NÃO CONSEGUIAM VIVER SEM ELE. CRACOVIA, POLÔNIA Na Cracóvia, o centro da cidade antiga foi preservado. A cidade era o lar das obras de arte mais cobiçadas pelos nazistas. Aqui começaria realmente o saque sistemático. A CIDADE NO BRASIL Este altar é de grande significado, principalmente para a Cracóvia. O altar impressiona pelo domínio do acabamento. Veja as figuras, o movimento das roupas, os rostos diferentes. Altar de Veitstoss, Igreja de Santa Maria. Veitstoss era bávaro e veio a Cracóvia no começo do século XV. Para este altar, ele usou seus vizinhos como modelos. Foi um choque para os cracovianos quando foi inaugurado. Eles viram os rostos normais de seus vizinhos como santos e apóstolos. Os nazistas acreditavam que todas as obras de arte alemãs deveriam voltar à Terra-mãe. Entre elas, havia o altar de Veitstoss. Não importava ter sido encomendado para a igreja pelo rei da Polônia, O importante é que fora feito por um artista alemão e, portanto, não poderia estar nas mãos de uma raça estrangeira, que eram os eslavos. Os poloneses desmontaram o altar de 13 metros e suas imagens em tamanho natural. Desmontado, foi escondido no interior. Mas, semanas após a invasão, os nazistas encontraram as peças e as enviaram a Berlim. foi uma grande perda para os cracovianos. Estavam tão acostumados à presença do altar aqui que não conseguiam rezar sem ele. Enquanto isso, os ladrões de arte nazistas estavam ocupados, saqueando centenas de outras obras-primas polonesas. foram compiladas em um catálogo elaborado somente para os olhos de Adolf Hitler. No topo da lista estavam Senhora com Arminho de Leonardo da Vinci, Paisagem com o Bom Samaritano de Rembrandt e Retrato de um Jovem de Rafael. As três telas inestimáveis estavam em um pequeno museu particular na Cracóvia, em posse de uma família nobre, os czartórisques. Logo antes da guerra, eles enfrentaram uma decisão difícil, como seria para qualquer um com uma coleção desse calibre. Poderiam escondê-las ali ou evacuá-las. Ambas as escolhas eram muito ruins. Os czartórisques decidiram esconder os quadros em sua propriedade rural a 160 quilômetros da Cracóvia. Os objetos foram trazidos para cá, para esse sótão, que foi então emparedado e coberto de gesso. Infelizmente, as idas e vendas chamaram a atenção. Quando os alemães chegaram, quebraram a parede. É claro, sendo soldados, levaram os objetos de ouro. Deixaram os quadros largados no chão. O Leonardo até tinha uma marca de bota. Os três quadros iriam para o museu de Hitler em Linz, mas o novo governo nazista da Polônia os manteve em apartamentos particulares na Cracóvia. Após o fim da guerra, o Leonardo e o Rembrandt foram devolvidos pelos aliados ao museu Ksartorysk, na Cracóvia. O Rafael nunca foi achado. Se esse Rafael fosse vendido em leilão hoje, seria por 100 milhões de dólares, com certeza. Tem uma qualidade estranha de fascínio, por isso, suspeito que ainda esteja em algum lugar. O item mais importante em nosso banco de dados é o retrato de um jovem de Rafael. No Ministério da Cultura Polonês, Mónica Kunk e seus colegas compilaram um banco de dados de obras roubadas durante a guerra que continuam desaparecidas. O programa contém 59 mil itens, estimado como sendo apenas um décimo da perda total da Polônia. Até recebermos informação confiável, só poderemos distribuir fotos do quadro e então esperar. Podemos esperar, talvez, por mais uma geração, até que a pessoa que tomou parte no roubo morra e seus filhos, seus herdeiros, não saibam de onde veio o quadro e decidam vendê-lo. Então, a tela talvez veja a luz do dia. Tudo o que podemos fazer é esperar. talvez a coleção de arte mais celebrada, já reunida sobre o mesmo teto, o Museu do Louvre, em Paris, abrange 12 quilômetros e 800 metros de galerias e contém cerca de 400 mil obras de arte inestimáveis, o patrimônio cultural do povo da França. Quando a Alemanha conquistou a Polônia, os franceses temeram que Paris fosse o próximo alvo dos bombardeios da Luftwaffe. E no coração da cidade, havia o Louvre. O pessoal do museu se reuniu em torno da vitória alada da Samutrácia, quando o diretor deu ordem para evacuar os grandes tesouros do Louvre para castelos fora de Paris. A equipe do museu estava preparada. Havia feito treinos de evacuação em 1938, tentando imaginar como funcionaria uma evacuação durante a guerra. Horas após o plano de evacuação ser anunciado, o Louvre se tornou um enorme pátio de embalagem. Vários funcionários foram chamados ao front. Voluntários foram recrutados em toda a cidade para ajudar a embalar as peças, desde secretárias a balconistas e motoristas de caminhão. O grande desafio era mover a vitória alada da Samutrácia de 2 mil anos, que agora deveria descer a longa escadaria a caminho da segurança. Eu posso imaginar como se sentiam ao mover essa obra. Tristeza, certamente, mas também o cuidado necessário para salvar uma das obras-primas do Louvre. A vitória alada, que parece tão sólida, na verdade, é feita de centenas de peças. Descê-la pela escada sobre a qual reinava foi um trabalho terrível. Ela poderia se estilhaçar em milhares de pedaços. Uma testemunha mais tarde lembrou. A estátua balançou sobre uma rampa de madeira inclinada. Estávamos aterrorizados. O silêncio era total, enquanto a vitória seguia lentamente para a frente, com suas asas de pedra ligeiramente trêmulas. O curador da escultura sentou nos degraus de pedra, murmurando que não haveria voltar. Trinta e sete comboios de oito caminhões cada partiram do Louvre, deixando o vasto museu praticamente vazio. em maio de 1940, o exército alemão varreu a Bélgica, Luxemburgo e Holanda e entrou na França. Foi um choque para os franceses que se prepararam para ataques aéreos, mas não para uma invasão em larga escala de seu país. Todas as obras foram transportadas em condições caóticas, junto a milhões de refugiados que estavam na estrada. Havia um caminhão cheio de obras do Louvre e ao lado dele outro do Tesouro Francês, cheio de barras de ouro. Os ministros do governo correndo ao lado em limusines era o caos total. O milagre foi que as coleções francesas sobreviveram quase intactas. A Mona Lisa tinha veículo próprio. Foi posta em uma ambulância especialmente lacrada para manter o nível de umidade constante. Um curador foi com ela na ambulância e estava tão bem lacrada que quando abriram a porta da ambulância o curador estava inconsciente, mas a Mona Lisa estava intacta. A Mona Lisa e outras obras-primas do Louvre chegaram a castelos e abadias no sul da França. Foram movidas periodicamente durante a guerra para ficarem um passo adiante dos alemães. Os curadores moravam em castelos junto às obras de arte. Um casal trouxe sua filha adolescente. A Mona Lisa foi confiada a meus pais. Deve ter sido a única obra do Louvre e a ter sala própria. Em outras palavras, estava em uma bonita caixa de madeira. Nós a abríamos e lá, em cetim vermelho, ela sorria. Ela sorria. Seis semanas após o início da invasão, a França capitulou. A Alemanha agora controlava a maior parte do continente europeu. No dia seguinte à rendição da França, Hitler voou em segredo a Paris antes da Alvorada, acompanhado por seu arquiteto, Albert Speer. Seria sua primeira e única visita à cidade. O Führer chegou a Paris cedo, pela manhã. Durante a turnê pela cidade, visitou a Madeleine. O arco do triunfo. E viu a torre Eiffel. À esquerda do Führer, o professor Speer. Hitler comentou com Speer ver Paris era o sonho de minha vida. Não sei dizer o quanto estou feliz por realizar esse sonho hoje. Hitler disse a Speer que sempre considerou destruir Paris. Com isso, ordenou a seu arquiteto que retomasse o trabalho nos planos grandiosos para reconstruir Berlim. quando estavam completos, disse, Paris será só uma sombra. Por que devemos destruí-la? ao contrário do tratamento severo dado às cidades eslavas da Polônia, Hitler preservou Paris como um parque de diversões sofisticado para os oficiais alemães. Enquanto o alto comando nazista aproveitava os prazeres da cidade, eles não se esqueciam da coleção de arte francesa ainda escondida em castelos na região rural da França. As autoridades nazistas sabiam que as obras desejadas de sua lista estavam em castelos, mas evitaram tomar as obras de coleções do Estado. Os alemães não queriam antagonizar com os franceses ou incitar uma rebelião aberta. Eles não tinham recursos para controlar cada canto da França na época. Então a tomada da França foi mais gradual. Primeiro roubaram dos judeus, mais tarde adquiriram as obras que queriam de coleções do Estado francês. Haviam várias coleções judaicas notáveis na França. Paris era a capital do mercado de arte. Tinha grandes dinastias de comércio artístico que tinham vastas coleções. Um mês após a ocupação nazista, a Gestapo varreu as galerias dos 15 principais marchands judeus. A família Seligman estava entre os maiores marchands de Paris. Esta é uma foto do meu pai antes da guerra quando começou o seu negócio. Nossa! meu pai se especializou nos antigos mestres. Goering visitou a galeria em 1938 antes da guerra. Meu pai o expulsou da galeria porque sabia quem ele era e o que ele queria fazer. Então, como resultado, foi a primeira galeria saqueada durante a guerra. A quantidade de arte roubada de colecionadores judeus logo cresceu tanto que o Museu Gé de Pomme no centro de Paris foi requisitado para armazenamento. A operação foi supervisionada pela Força-Tarefa Antissemita conhecida como ERR. Os nazistas se certificaram em manter a aparência de legitimidade segundo as novas leis de ocupação os judeus que fugissem ou fossem deportados para campos de concentração perdiam sua cidadania. Os nazistas então declaravam sua propriedade sem dono e disponível ao saque. Nos arquivos do Museu Nacional da França há um volume de notas manuscritas que traça a jornada de 16 mil quadros roubados de parisienses judeus durante a guerra. Compilada em grande segredo relaciona cada obra que entrou no Gé de Pomme e o nome da família de quem foi roubada. É trabalho de Rose Valland uma curadora dedicada hoje considerada heroína da França e certamente sua espiã mais improvável. no começo da guerra Rose Valland tinha 40 anos ela tinha um trabalho relativamente modesto no Museu Jeux de Pomme a ideia do diretor do Louvre era garantir que Rose ficasse naquele museu imagine Rose Valland não muito alta cabelo em coque óculos pequenos realmente acima de qualquer suspeita e mais ninguém avisou a ERR a Força Tarefa Antissemita que ela falava alemão ninguém suspeitava daquele ratinho rastejando pelo prédio o tempo todo observando e escutando tudo o que acontecia lá ninguém sabia que toda noite quando ia para casa com sua memória notável ela mantinha um diário secreto de quais telas francesas de propriedade pública ou privada fora levada por quem e enviada para onde Rose Valland conseguiu ficar no Jeux de Pomme apesar do constante perigo de deportação ou execução em novembro de 1940 ela se preocupou com uma atividade incomum que varreu o museu Rose Valland notou que havia grande excitação e que os quadros não estavam sendo inventariados de repente foram pendurados nas paredes e parecia haver uma festa ou vernissagem de algum tipo e realmente Gehring em pessoa viera ao Jeux de Pomme para ver o que havia disponível para sua coleção e a de Hitler ele é claro era esperto bastante para saber que grandes obras como o astrônomo de Vermeer que fora confiscada dos Rothschilds deveriam ir para o Führer para o museu de Lins mas isso ainda abria a possibilidade de ele mesmo levar vários itens nos anos seguintes Goering visitaria o Jeux de Pomme 20 vezes levando mais de 700 obras de arte para si Herman Goering passou muito tempo em Paris às vezes havia uma desconexão com a Batalha da Bretanha em andamento e Goering supervisionando a Luftwaffe em seu momento crítico quando em intervalos em Paris Goering visitava marchands restaurantes boates bebia champanhe e comia ostras os itens que Goering saqueava em suas viagens turísticas a Paris Holanda e Bélgica eram enviados de trem até a porta de seu suntuoso palácio de caça Carinhal Carinhal era a propriedade rural de Goering construída fora de Berlim e também o principal repositório de sua coleção de arte começou como um chalé de madeira era muito aconchegante tinha uma grande lareira e muita pedra na construção gradualmente cresceu em tamanho ele o redecorou e o chalé tornou-se totalmente opulento e ostensivo foram feitas adições e havia galerias enormes vastos corredores com mármore tapeçarias tapetes quadros e esculturas estamos falando de uma coleção que só em pinturas possuía talvez 1700 itens em comparação é mais que a coleção de quadros da Galeria Nacional Europeia de Arte a historiadora Nancy Yates está tentando compilar o primeiro inventário completo da coleção de arte de Hermann Goering um de seus objetivos é localizar quadros saqueados por Goering que se perderam após a guerra incluindo uma pequena pintura de François Boucher roubada de André Seligman em Paris procurávamos esse boucher e ficamos surpresos em achar uma imagem no site do Museu de Belas Artes de Utah que combinava com o boucher perdido de Seligman o museu de Utah não tinha ideia de que era um quadro confiscado e não restituído fiquei sabendo que o quadro de boucher foi encontrado quando uma senhora veio me ver ela disse que acharam um quadro nosso que estava em um museu e que eles iriam cooperar um quadro roubado por nazistas e recuperado em Utah voltará para casa a seguir vocês conhecerão a história o diretor executivo do museu diz que este é um dia importante o registro de arte perdida deu evidência de que não tínhamos o direito a sua propriedade devido a isso iniciamos a decisão de devolver o quadro aos herdeiros de direito de André Seligman bom dia sou filha de André Seligman é um dia muito emocionante para mim estamos animados por receber o quadro do museu eles foram muito só posso usar a palavra adoráveis quanto a isso prontas um dois três meu pai gostaria que eu tivesse o quadro e é uma pena ele não ter vivido para ver isto ocorrer eu fiquei um pouco triste quando comecei a pensar em devolver o quadro foi parte importante de nossas exposições permanentes mas também vi a grande responsabilidade moral não podemos reparar os milhões de vidas que foram tiradas mas podemos fazer algo simples devolver algo roubado e conferir um pouco de humanidade a todos na Paris ocupada trens carregados de arte roubada continuam a partir para a Alemanha mais de 22 mil itens seriam enviados ao Reich mas o roubo de arte era só o começo agora a ERR começava um projeto novo e mais radical A partir de março de 1942 a ERR decidiu passar a operação de imobiliário a Mobile Action que foi a total pilhagem de apartamentos deixados por judeus da Europa Ocidental a união de empresas de mudanças de Paris foi obrigada a fornecer 150 caminhões e 1.200 operários por dia para ajudar a realizar a operação Esse saque foi como nada jamais visto foi total e levou objetos de valor e também objetos que não tinham valor A meta era material mas também pretendia apagar um povo e sua memória Veja, tudo mudou aqui Estes são os moinhos de Paris e lá estão os armazéns onde trabalhavam Jacques Altman jovem parisiense judeu estava prestes a ser deportado para um campo de concentração na Polônia quando foi transferido para um novo campo de trabalho escravo montado em uma estação de trem no centro de Paris No campo prisioneiros judeus eram forçados a separar limpar restaurar e embalar pertences judeus que eram enviados a famílias na Alemanha Por isso os nazistas escolheram este local As linhas de trem vão para o leste Trouxeram caminhões pesados para o pátio e lá prisioneiros como nós descarregavam os caminhões Os quadros eram separados Havia especialistas em arte entre nós que os separavam As vezes eu via oficiais alemães virem escolher o que quisessem Eram conhecedores Escolhiam quadros de valor que eram então expostos Foi um tempo muito difícil Perdi toda a minha família Meus pais Todos os meus irmãos Éramos uma família de cinco meninos Um dia reconheci as coisas de minha família Eu vi fotos nossos móveis Fiquei em choque Havia malas também Peguei uma e a enchi de fotos Peguei uma de minha mãe quando jovem De meu pai quando jovem Até peguei uma de seu casamento em Praga Mas não as tenho mais Quando fui deportado para Birkenau tivemos de deixar tudo para trás Tudo foi destruído Perdi todas as minhas lembranças de família Trem após trem seguia para leste Vários levando judeus para campos de concentração Outros se seguiam carregados com seus bens e obras de arte Los Angeles 2006 60 anos após a guerra uma junta de juízes austríacos entregou a Maria Altman e sua família as cinco pinturas de Gustav Klimt incluindo o retrato de sua tia Versão Marshmallow São Paulo Marshmallow São Paulo Edif 설 Wakil Música 50 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL